E aí gente, então chegamos aqui, aqui é o Terreiro do Passo aqui em Lisboa Aqui, está sendo comemorado hoje, o Dia da Verdade aqui em Portugal Pode ver que já tem aqui alguns tanques aqui do exército, do desfile Aqui atrás, que o Rio esteja ali, já está passando alguns avinhos ali da Maria também A gente já viu passando alguns caças também E esses senhores de Goinas, que estão em cima desses carros militários aqui São capitães que participaram do dia 25 de abril Todos eles são homenageados hoje Então, é muito legal Assim, há uma diferença muito grande, né, do fim da nossa ditadura no Brasil Que era uma ditadura militar E aqui, os próprios militares deram fim a uma ditadura, né Então, é bem legal essa forma como eles tratam os militares aqui Que foram responsáveis por conseguir libertar, né, Portugal de mais de 40 anos de ditadura Então, é bem legal A gente está chegando aqui agora no Terreiro do Passo Agora eles estão se concentrando aqui, ó Acho que, pelo que a gente viu, tem mais de mil militares Hoje aqui Não sei se é só aqui, né Aqui nessa parte aqui perto do Terreiro do Passo Mas, não sei nem esgolando inteira, né Não sei se é só aqui pra começar o desfile aí das forças armadas aí Legal também da representação, né Do dia 25 de abril Eu voltei pra Portugal também aqui Também pôs fim também a guerra colonial Que o Portugal se envolvia também, né Em alguns países da África e tal Então, isso também tem uma importância muito grande pra história de Portugal também Nesse sentido de colonialismo, né Que Portugal exercia também Debra falou que o moço está fantasiado de... Fantasiado Isso não dá, hein Não dá isso, não Esse aqui também é um sniper Olha as coisinhas na cabeça Todos eles são snipers Olha os doiguinhos Eles também são da força militar, tá? Ai do céu, eles ajudam Cada cor é uma coisa, né Fardinha azul, fardinha azul Olha os doiguinhos O que é isso? O que é isso? Então a gente está aqui atrás, a gente está tendo a apresentação e aí eu queria contar um pouquinho sobre os cravos, o que é importante representar a queda da ditadura. E aí o cravo é a flor que representa a queda da ditadura, o pessoal comprando os cravos, porque no dia 25 de abril tinha uma senhora distribuindo cravos e distribuiu cravos para os soldados, os soldados colocaram na ponta das armas e não teve nenhum tiro. Então o cravo, por conta disso, é a flor que simboliza a paz e o fim da ditadura. Essa aqui é a Praça do Comércio, né? Ela tem as garadinhas do lado de lá, aí tem aqui do lado de cá também. E aqui a gente encontra restaurantes e tal, tem o Museu da Cerveja mais aqui atrás. E é aqui que o povo se concentra para poder assistir essa celebração no dia 25 de abril. Gente, então aqui é a Praça do Comércio, né? Onde foi aqui consumada a operação da derrubada do Estado Novo, hein? No 25 de abril de 1974, a queda dessas estadunas aqui já durava mais de quatro décadas. Então foi nessa praça aqui que os militares consumaram a operação aqui para poder tomar o poder e derrubarem essas estadunas que já perduravam aqui. Então, é também aqui onde eles moram, por esse simbolismo de tecido, porque eu acredito que aqui tinha, não tenho certeza, mas acredito que aqui tinha algumas sedes do governo de Portugal. Então por isso eles escolheram esse local aqui para sempre, aonde eles iriam de fato consumar essa operação. para a criação aí de um novo governo, após o fim dessa ditadura. Então, então é isso gente aqui, a gente está saindo aqui agora da Praça do Comércio, agora para a gente ir conferir como que é a outra parte também. Então se vocês vão, é... como as pessoas aproveitam aqui esse feriado de conseguir a ponte. Então a gente vai dar uma voltinha agora lá na costa, do outro lado da ponte, ali na costa da Campari, que eu vou me arrumar uma praia ali para poder mostrar para vocês ali como que está a praia aqui em Portugal hoje, aqui nesse feriado. Vamos lá, né, Capari? Então, a gente chegou aqui na Lagoa de Algofeira, ela fica no Conselho de Sizimbra. Fica um pouquinho depois da costa da Capari, e aí a gente chegou para um local que o GPS nos jogou, que é a parte de trás da Lagoa. Então a gente foi aqui num caminhozinho super bonitinho, e aqui tem um bosque, e aqui atrás é a Lagoa, que no verão com certeza, a gente está no início da primavera ainda, está um pouquinho fresco, está ventando, por isso que a gente está com o casaco, e a gente vê algumas pessoas de moletom e tudo, mas tem gente na rua, e aproveitando aqui a Lagoa, né, então a gente acredita que no verão deve ser bem gostoso, deve ser fresco, não está com a água, com a natureza, e aqui é a parte de trás da Lagoa, e lá na frente não vai dar para ver por causa das árvores, é o encontro da Lagoa, que ela deságua no mar, e a gente vai tentar ir para lá agora. Aqui é uma região onde a gente também consegue encontrar casas para comprar, casas pré-fabricadas, casas comuns também, você pode também ter área de camping, e então a gente olhou por um aplicativo que tem em Portugal para ver preços de algumas casinhas, e você consegue encontrar casas a partir de 55 mil euros, até 380, 400 mil euros, uma casinha com quintal, um espaço de lazer, churrasqueira, perto da Lagoa, perto da praia da Lagoa da Albufeira, e também você está bem localizado, que você fica numa região, sim, central, entre a costa da Caparica, Sizimbra, Parque da Rábida, que são uma das praias mais bonitas aqui da região de Lisboa. E um lugar bem arborizado, um bosque com várias árvores, você também encontra banquinhos para passar a tarde de verão, na sombra, tem algum lugar que a gente conseguiu ver com churrasqueiras, você pode trazer seu balanço, trazer sua cervejinha, fazer um piquenique, pescar, na Lagoa tem também como pescar, então é um ambiente muito agradável, muito bom para passar, acho que qualquer das estações do ano por aqui. E tudo começa pelo dia bonito, e vamos para a praia, caveira do mar. Então, gente, estou aqui com essa pessoa ilustre que está bem trajada, né? Estou bem, estou bem pronta para uma formatura de camisa, porque não ficou, está muito vento, e não está aquele calorão para você ficar estirado na areia. É, hoje a gente veio aqui ver como o pessoal, os portugueses aqui estavam, os portugueses, os imigrantes, os brasileiros, entre outras nacionalidades em geral, a gente veio aqui ver como que eles estavam aproveitando aqui o feriado, nessa parte aqui desse zíper que a gente não conhecia ainda, que é a piqueira, né? É, ali, ali na frente, ali é a Lagoa de Albufeira, onde o pessoal está ali, ó, praticando cat surf e tal, e logo atrás, aqui a gente já tem mar. Vocês podem perceber que hoje não tem praticamente, apesar de ser o feriado mais importante em Portugal, não tem ninguém na praia, né? O tempo não ajudou muito, a gente vai ver que o céu está um pouquinho, bastante dúvida, as doves mais escuras para lá, mas, assim, está um vento, não está um vento gelado, está agradável. E o pessoal está aí, ó, os cantos fortes, outros caminhando, aqui em cima, logo ali tem um restaurante, e essa é uma praia que a gente não conhecia ainda. Eu não sei se mais lá embaixo a gente foi, lá onde a gente consegue ver aqueles rochedos lá, eu não me lembro, mas, assim, está um dia agradável para curtir o feriado, principalmente para quem mora aqui próximo, né? A gente vê que tem umas casas ali em cima, a região aqui a gente percebeu que tem bastante condomínios, casas em geral e tal, então, assim, pelos fatos de você ter uma lagoa logo ao lado, e já o mar aqui na frente. Deve ser muito gostoso de viver por aqui, ou você ter uma casa, ou você ter uma casa veraneia aqui próximo, aqui. Então, está sendo legal conhecer essa região aqui e eu quero voltar quando tiver mais verão, né? Então é isso, gente, esse foi o vídeo que a gente mostrou para vocês aqui como é que é o feriado mais importante aqui de Portugal, espero que vocês tenham gostado. A gente parou aqui agora no mercado para comprar um peixinho aqui para finalizar esse feriado com chave de ouro, então, se puder, se inscreve aí, compartilha e tamo junto, até a próxima, valeu! Tchau!